Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara calata da moto Ela vai se jogando na onda do lança Senta na piroca torta Trava a tchareca e se joga Senta na piroca torta Trava a tchareca e se joga Senta na piroca torta Trava o tcherex e joga, senta na piroca toda Trava o tcherex e joga, trava o tcherex e joga Garoto empina a bunda, chacoalhando a boneca Garoto empina a bunda, chacoalhando a boneca Esse é o DJ Blake, esbarulhando as favelas Esse é o NJM, no comando dos Mandela Garoto empina a bunda, chacoalhando a boneca Garoto empina a bunda, eu vou chocando a umbrela Esse é o DJ Blake, esbarulhando as favelas Esse é o DJ Blake, esbarulhando as favelas E aí o DJ Blake, lança as pura porra, só manda ela no original Ela vai se jogando na onda do lança Borja a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Borja a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Borja a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Borja a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Borja o cara calatando a moto, ela vai se jogando na onda do lança Garota empina a bunda, chacoalhando a boneca Garota empina a bunda, chacoalhando a boneca Esse é o DJ Blake esbarulhando as favelas Esse é o NJM no comando dos Mandela Garota empina a bunda, chacoalhando a boneca Garota empina a bunda, eu vou jogando a umbrela Esse é o DJ Blake esbarulhando as favelas Esse é o DJ Blake esbarulhando as favelas